Eu Preciso de Te Ver Aosante amor sem razão Eu Preciso de Te Ver Para Afastar Esta Saudade Que Já Começa A Vestir O Tempo Da Minha Idade Eu Preciso de Te Ver Para Afastar Esta Saudade Eu Preciso de Te Ver Para Fugir Deste Frio Que Voa Dentro De Mi Como As Gaivatas No Rio Eu Preciso de Te Ver Para Fugir Deste Frio Como Ganhei A Coragem Da Oreia A Beber A Espuma Eu Preciso De Te Ver Mais Uma Vez Só Mais Uma Eu Preciso De Te Ver Mais Uma Vez Só Mais Uma